Má, Má, aqui no meu pertinho, bem no meu pertinho, bem no meu pertinho. Má, Má, aqui no meu pertinho, bem pertinho do Naná. Mostra a camiseta, não é? Bom, bem no meu pertinho, Má, bem pertinho do Naná. O Naná não sai. Bacana, ótimo. Bem pertinho do Má, Má. Má, Má. Legal. Foi? Pronto.